É, é, é o vilão dos fluxos Te levando pro Mandelão É o DJ TR e o terror da putaria Vai dar um giro louco, só quem gosta é de ousadia É o criminoso, tá? Já vira um louco, hein? É o criminoso, tá? Já vira um louco, hein? Uns vem pro baile pra fuder Outros vem só pra zoar Eu só tô pensando em beber E hoje vai ter open bar As mina chacoalha e quica Bota a pomba pra voar Chacoalha, chacoalha, chacoalha Você tá na onda da bala Chacoalha, chacoalha, chacoalha Você tá na onda da bala No pique da puta aí É as gurias que não dá É elas que embrasam o baile Bota pra tu no tua Chacoalha, chacoalha, chacoalha Você tá na onda da bala Chacoalha, chacoalha, chacoalha Você tá na onda da bala Já acho um pitibo de raça Mas é uma desgraça Até parece uma cadela Quando nosso bonde faça Se tu queres, toma Se tu queres, toma, toma Toma a makeirada do meu band A noite toda Se tu queres, toma, toma Toma a madeirada do meu band a noite toda Eu vou mandar o papo pra tu Vê se não se apega pro band da folia Desmascarando os comédia Se tu queres, toma Se tu queres, toma, toma Toma a madeirada do meu band a noite toda Toma a madeirada do meu band a noite toda Se tu queres, toma Toma, toma Toma a madeirada do meu band a noite toda Toma a madeirada do meu band a noite toda É o DJ TR, o terror da putaria Vai dar um giro louco, só quem gosta é de outra guia Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!